Eita menino, eu tenho pra mim quando o poeta Charles Gomes escreveu essa canção Nem ele mesmo tinha a ideia do tamanho da homenagem que ele tava fazendo pra todas as mães do Brasil Oi mamãe, essas poucas linhas que estou lhe escrevendo agora Entre as quais alguns detalhes não posso deixar de fora Por na vida hoje ter tudo que quero a tempo e a hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito e que o meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, mãe que a mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais Tudo que peço chorando, sorrindo a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer Eu pela senhora tenho uma eterna gratidão Não sei se minhas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe, não chore quando ouvir esta canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação E se eu estiver longe, não chore quando ouvir esta canção Dona Silene, te amo Beijo no coração